Olá, friends! E hoje eu vou ensinar pra vocês um delicioso e prático patê de frango, que dá até pra usar em sanduíche natural. Hoje, então, eu vou ensinar pra vocês como fazer um delicioso e prático patê de frango. É uma receitinha bem simples, mas que é deliciosa, todo mundo ama, dá pra incrementar e variar bastante. Eu vou dar todas as dicas pra vocês e tem muita gente que gosta de usar pra montar aquele chamado sanduíche natural, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante e, como eu disse, dá pra variar. Vamos lá! Pra essa receitinha aqui, nós vamos precisar de frango já cozido. Esse daqui é um peito de frango que eu cozinhei e ele só despedaçou um pouco, assim, que eu cozinhei bem, né? Já ensinei aqui no canal, inclusive, como vocês fazem pra cozinhar o peito de frango, ou frango, utilizando a panela de pressão elétrica. Já ensinei até numa receita de fricassê, bem gostosa, e muitas outras. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá, se tiver alguma dúvida no blog, eu também ensino como fazer o frango já desfiado. Aí já é todo o processo. Vamos precisar também de maionese, que pra maionese vocês podem utilizar uma daquelas maioneses maravilhosas e práticas, que eu também já ensinei em vídeo aqui no canal. E aqui eu tô utilizando a outra parte de cream cheese, já coloquei junto, tá? Se você não quiser utilizar o cream cheese, você pode usar requeijão. Eu sei que muita gente gosta de utilizar o requeijão, é uma ótima opção. E quem quiser mais leve, aí eu recomendo que experimente. Uma daquelas minhas maioneses que são mais saudáveis, mais naturais. E você pode utilizar aqui o iogurte grego, que vai ficar sensacional no lugar do cream cheese ou do requeijão. Vamos precisar também de cenoura, azeitonas, azeite. Aqui o azeite entra pra dar um sabor, então usa um azeite bem gostoso, de qualidade. Temos orégano, salsinha e cebolinha. Aqui a minha salsinha, ela tá seca, eu tô utilizando salsinha seca, porque não tenho da fresca nesse momento na minha hortinha e nem o orégano. Preciso replantar. Mas a cebolinha eu ainda tenho e tô utilizando aqui. Mas pode ser tanto fresco como seco. Além disso, um pouco de sal e pimenta. Isso daqui, gente, é a base pra vocês prepararem aí o seu patê de frango. Agora, o que mais a gente pode utilizar aqui pra incrementar? Você pode utilizar alcaparras, todo tipo, todos os tipos de ervas e especiarias do seu gosto. Às vezes eu gosto de colocar também um pouco de picles, picles de pepino, fica sensacional. Pimenta ralapeno daquela em conserva também vai ficar muito bom. E aí tem gente que gosta de colocar, por exemplo, coisas como milho, ervilha e outras coisas. Isso eu já não curto muito, mas pode ser colocado. Se você quiser, você pode colocar também aqui beterraba, fazendo esse mesmo processo. Ou junto ou substituindo a cenoura. Ele vai ficar com um tom mais rosado, muito bonito. Aquele leve adocicado da beterraba também fica uma delícia. Vamos ao preparo que é muito simples. Pra preparar esse patêzinho aqui, de maneira ainda mais rápida e prática, eu vou utilizar o meu mini processador da Mondial. Pra quem ainda não conhece, eu tenho vídeo sobre ele aqui no canal. Eu já ensinei um monte de receitinhas utilizando ele. Então dá uma olhada aqui no canal que eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber mais sobre ele. Pra começar, eu gosto de começar assim, ó. Eu coloco aqui as cenouras. E sempre que a gente vai bater alguma coisa mais dura no processador, primeiro a gente começa dando pousadas. Quando der uma quebrada, aí sim a gente tritura. Vocês vão triturar isso daqui até ele ficar assim em pedacinhos pequenos. Cuidado pra não transformar assim numa pasta de cenoura, né? Ou deixar muito pequenininho. A não ser que vocês gostem. Mas eu gosto de deixar assim com os pedacinhos pequenos. Olha que rápido! Isso aqui é uma maravilha, gente. Uma mão na roda, esse mini processador. Então olha aqui como ficou a minha cenoura. Viu que ela tá aqui em pedacinhos pequenininhos. E eu vou passar ela aqui pra essa travessa, pra essa tigela que eu tô utilizando. Agora aqui, nós vamos triturar o frango. E antes disso, eu já vou colocar até as ervas, tá? Começa colocando as ervas assim embaixo. Pra elas já triturarem junto com o frango. Que o resultado vai ser melhor. E aí, nesse momento, vocês decidem como que vocês preferem a textura do frango. Eu gosto de deixar ele picadinho, mas não assim moído. Aquela coisa assim que você nem sente que é o frango. Mas aí você decide se você quer deixar assim uns fios maiores do frango. Ou mais trituradinho. Fica ao seu gosto. Prontinho. Aqui o meu frango. Tá lindo e bem cheiroso. Esse frango aqui, vocês podem cozinhar já com algum temperinho, igual eu ensinei pra vocês. Ou também podem cozinhá-lo somente com sal. Mas eu recomendo que pelo menos o sal vocês coloquem. Porque vai fazer uma diferença aqui no nosso pâté. Ai, com esse mini processador, gente, é tão prático pra fazer essas coisas. Vou temperar aqui com mais um pouquinho de sal e pimenta. E agora eu vou acrescentar o azeite, as azeitonas e a maionese com cream cheese. Aqui, nesse preparo que a gente tá fazendo, nessa receita, gente, vocês podem, como eu disse, incrementar com muitas coisas. Mas tem algumas coisas que eu não recomendo que vocês incrementem, que vocês usem aqui. Tem muita gente que gosta de colocar, por exemplo, cebola. Se você for consumir tudo na hora, ou no máximo até o dia seguinte, mantendo em geladeira, você pode colocar cebola, pode colocar alho. Tem gente que gosta de colocar tomate. Mas assim, toma cuidado, porque a cebola, o tomate, eles são alimentos que soltam água. E isso vai fazer esse seu pâté estragar. Se você fizer dessa maneira aqui que eu tô mostrando pra vocês, com esse tipo de ingrediente, ele dura facilmente cinco dias, uma semana, na geladeira, em pote bem fechado. Tomando sempre cuidado quando for consumindo, pra não usar nada sujo, né, muita higiene. Ele vai durar facilmente. No lanche montado, claro, de um dia pro outro, no máximo. Mantendo também refrigerado. Agora, se você utilizar aqui um tomate ou uma cebola, ele vai durar somente um dia, gente. Não dura mais que 24 horas. É um risco você comer, ele vai perdendo a textura. Esses alimentos vão soltando água, o tomate vai soltando água, a cebola. A não ser que você use eles desidratados. Então, se você quiser utilizar aqui uma cebola em pó, um alho em pó, pode colocar que vai ficar ótimo. Eu, muitas vezes, coloco um toquezinho de alho em pó e acho que fica uma delícia. E outra dica que eu vou dar pra vocês também é, assim, nessas quantidades aqui. Porque se você achar que tá com... que tá muito firme, né, até às vezes por causa da textura do frango ou do cream cheese, do requeijão que você utilizar, que pode ser mais firme ou mais molinho, você pode acrescentar aqui mais maionese, mais requeijão ou mais iogurte também, caso você esteja utilizando o iogurte. E lembrando que todos os ingredientes e medidas certinhos, as quantidades que eu estou utilizando aqui, vocês encontram lá no blog, que é o sougourmet.blogspot.com, esse que tá aparecendo aqui na tela. E o link direto pra receita, onde já tem as medidas e todas essas dicas que eu tô dando aqui, vocês encontram na descrição do vídeo, nos detalhes. Clicou, já abre pra vocês e aí tem todas as medidas. E enquanto isso, eu quero dar uma dica rápida e muito especial pra vocês. Eu não sei se todos vocês que me acompanham aqui, tem sempre friends novos chegando, se todos vocês já conhecem as minhas coleções de livros pra receitas. Gente, eu tenho várias coleções de livros pra receita. São mais de 10 livros de receitas com temas e assuntos diferentes, divididos em coleções. O primeiro deles é esse daqui, gente, que é a coleção de livros pra máquina de pão. São 3 volumes recheados de receitas. Se vocês tomarem aqui todas as receitas dos 3 volumes, dá mais de 500 receitas, quase 600 receitas diferentes. Pra vocês usarem e abusarem da máquina de pão. Tem pães, bolos, tortas, doces, massas e todas as dicas pra que todos os seus pães sempre deem certos e fiquem lindos como os meus. Além desses, eu também tenho a minha coleção de livros de receitas pra panela de pressão. Cada volume dessa coleção tem 50 receitas diferentes. Eles também são assim, ó, lindos. Tem capinha com orelhinha, papel de extrema qualidade, foto com todo o passo a passo de cada uma das receitas. E vocês podem sempre preparar utilizando a sua panela de pressão elétrica com toda aquela praticidade de todas as receitas que eu já ensinei pra vocês aqui no canal. Mas eu tenho certeza que tem muitas receitas aqui que vocês nunca fizeram, que vocês não conhecem e vão adorar. E também tem a minha coleção de livros de receitas para airfryer, gente. Esses aqui, ó, são os meus livros de receita pra airfryer. São seis volumes diferentes. Cada um deles tem 50 receitas diferentes também. Todos tem assim, ó, também capa com muita qualidade. Tem todo o passo a passo de cada receitinha, ó. Imagens com passo a passo, todas as dicas, como todas as receitas que vocês já sabem que eu ensino, sempre de maneira bem detalhada e completa, pra que vocês consigam executar com toda a facilidade na casa de vocês. E pra finalizar, tem o meu livro de receitas de bolos de família, que é um dos mais recentes, que é um livro, gente, onde eu reuni as principais receitas de bolos que eu faço e que fazem parte da minha família já há gerações. Tem receitas que eu aprendi com minha tia, com minha avó, receitas que tem toda uma história por trás. Eu conto a história de cada uma dessas receitas aqui, tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu preparei com muito amor e é uma coleção de receitas, onde a maioria delas eu não ensinei pra vocês e nem vou ensinar, tá? Vocês só vão encontrar aqui nesse meu livro. Todos esses meus livros vocês podem encontrar em versão papel, assim, e são entregues no mundo inteiro. E também alguns deles vocês encontram em versão digital, pra utilizar no seu Kindle, pra utilizar no seu tablet, celular, leitor de livros, leitor de e-book, onde você preferir, poder levar também pra onde você quiser. E o link pra que vocês possam adquirir essas maravilhas está aqui na descrição do vídeo. É só clicar, vocês vão direto pro blog e lá tem mais informações pra vocês. Então é isso, vocês viram aí que textura maravilhosa que fica esse patê. Vai render aqui mais ou menos uns 500 a 600 gramas de patê. Eu não pesei, pode variar um pouco, mas é mais ou menos isso, tá? E agora é só a gente colocar aqui num potinho, de preferência um potinho que dê pra você deixar com tampa, bem fechado. Hum, gente, que delícia isso daqui. Agora sim, pra acompanhar, claro que eu separei aqui pãezinhos, um alface também que dá pra montar um lanchinho. E agora é só se deliciar. Mas antes de eu provar essa maravilha aqui, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra vocês serem sempre avisados quando saírem vídeos novos. Não esquece também de deixar aí o seu comentário pra saber se você gostou dessa receita. Volta pra me contar quando você fizer. Já me conta aí se você vai fazer também, se você gostou a ponto de já fazer. E me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Instagram, me segue lá no Facebook. que sempre tem vídeos e dicas diárias pra vocês de receitinhas maravilhosas como essa. Agora, ó, eu vou passar aqui, vou montar como se fosse um lanchinho natural. Eu gosto de fazer bem caprichado, tá, gente? Bastante patezinho, sem miséria. Vou colocar aqui um pouquinho de alface. E aí, claro, né, vocês podem incrementar como vocês acharem melhor. E aí, ó, fechei aqui o meu lanchinho. Posso comer também com outro tipo de pãozinho, como eu preferir. Com uma torradinha, uma bolachinha. Com tudo fica ótimo, gente. Fica uma delícia. Espero que vocês tenham gostado de mais essa receitinha. Se gostou, gente, não esquece de comentar aí pra mim, hein? Que delícia, gente! Vou provar aqui também o pãozinho. Maravilhoso! Pra ficar melhor, só se fosse um pãozinho caseiro. Vocês sabem que eu amo fazer pãozinho em casa. Adoro, gente! Façam um pãozinho caseiro, como eu faço também quando eu faço esse patezinho. Gosto de fazer um pãozinho, assim, bem macio. Tem vários que eu já ensinei pra vocês. Um pão de partesano, um pão petrópolis, um brioche. Nossa, fica fenomenal pra comer com esse patezinho. Hum! Até a próxima! Hum! É pro! Eu vou... Eu vou...